Olá, tudo bom? Vamos fazer a roupinha da bonequinha? Para fazer a sainha, eu vou usar uma massa branca, que eu coloquei um pouquinho só de vermelho para ficar nesse tom aqui. Ele é bem rosinha, a gente vai abrir a massa, bem fino, mais ou menos uns 2 milímetros a espessura, tá? E a gente vai, ou vai passar o secador para poder dar uma ressecada, ou vai deixar ao ar livre ressecando, tá? Eu não vou colocar agora assim, na bonequinha, porque a sainha, ela não vai ficar legal, tá bom? Deixa eu medir aqui, eu vou precisar mais ou menos, mais ou menos, vou deixar 3 centímetros e meio, porque encolhe, tá? Deixa eu pegar aqui esse círculo, ele tem 8 centímetros desse lado aqui. Então, vai dar mais ou menos 4 de cada lado, 3 centímetros e meio, 4. Com uma agulhinha, eu vou cortar esse círculo. Vou afinar um pouco aqui na palma da minha mão, as pontas. Deixar fininha. Vou pressionando assim, com a palma da mão. Eu vou deixar ele ressecar, tá? Eu deixei ressecar um pouco, agora eu vou cortar aqui. Cortar aqui também no meio. Para poder encaixar na bonequinha, tá? E vou vir ajeitando assim, aqui, bem na cinturinha, né? Vou apertar um pouco. E aqui, eu vou fazendo assim, vou apertando aqui em cima. E vou dobrando um pouquinho embaixo, ó. Se ela tivesse bem móvel, não dava pra fazer isso. Aqui, eu vou vir o tanto que vai sobrar, e vou cortar o excesso. Se ficar muito comprido aqui, depois a gente tira uma parte dessa, do comprimento da saia. Eu vou cortar essa saia aqui de baixo. Aqui ficou grande. E essa vou emendar aqui. Só vou dar uma apertadinha. Pode ir dando uma puxadinha aqui em cima, porque a gente vai ter que alisar essa parte mesmo, tá? Aqui não pode ficar com nenhum degrau, porque é onde vai a blusa. Passar um pouquinho de cola. Só um pouquinho. E vou ajeitando aqui. Por essa parte aqui, aqui pra baixo. Com o meu dedo, ó. Eu vou modelando essa sainha pra ficar bem, bem bonitinho. Agora, eu vou fazer assim. Essa parte aqui de cima, eu vou ter que tirar um pedaço, esse excesso, né? Na hora que eu for colocar a blusinha, não pode ter isso. Então, eu vou pegar aqui a faquinha. Vou cortar, já que o corpinho tá sequinho. Aí, não vai ter problema de... De estragar. Vou molhar aqui meu pincel e vou puxando. Então, eu vou pegar aqui meu pincel e 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 vou pegar Agora que a sainha já ficou seca, eu vou fazer a blusa. Eu cortei uma tira de massa rosa, vou colocar aqui. E vou cortar do jeito que eu quero, o formato dessa blusa. E vou cortar do jeito que eu quero. Aí eu venho ajeitando assim. E vou cortar do jeito que eu quero. Já cortei aqui, tudo certinho. Agora eu vou unir o vestidinho, a sainha com a blusinha. Vou passar um pouquinho de cola. E vou cortar do jeito que eu quero. E vou cortar do jeito que eu quero. Eu venho ajeitando aqui. Vai ficar bem certinho. A parte de trás eu já também vou cortar do jeito que eu quero. Vou cortar do jeito que eu quero. E vou cortar do jeito que eu quero. E até hoje eu vou cortar. Vamos lá. Prontinho, agora eu vou unir a blusinha com a saia. Eu não fiz isso ontem, porque a saia estava molhada e aí ela ia deformar conforme eu ficasse mexendo. Eu prefiro que ela fique assim, mais ressecadinha, porque é mais fácil. Eu vou molhando o pincel na água e vou puxando aqui pra baixo. Por isso que eu já deixei a blusinha um pouquinho mais grossinha do que a saia. Fiz uma tirinha mais grossa do que a saia, pra puxar esse excesso de massa pra baixo. Agora eu já emendei. Vou deixar ela dar uma ressecadinha, ou senão você pode dar uma ressecadinha com o secador. E a gente vai colocar a sainha de tecido. Pra fazer a sainha dela, eu usei esses três tecidos aqui. O cetim, essa aqui é a organza e o tule. A mesma medida que eu usei pra fazer a sainha, eu vou usar pra cortar o tule ou o cetim. Vou pegar um, dobrar aqui no meio e cortar aqui a parte de cima. Agora eu vou medir aqui. Agora eu vou medir aqui na saia, pra ver se vai dar certo. Deu certinho. E aí sobrou um pouquinho, tá vendo? Eu vou cortar bem certinho aqui. Depois eu vou queimar as pontinhas pra não desfiar. Aí ficou assim. Agora eu vou queimar aqui essas pontinhas pra não desfiar. Vou pegar aqui uma vela ou um isqueiro, se você preferir. E eu vou passar aqui. Não encosta muito porque ele derrete. Ele fica com uma pontinha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Dessa mesma medida aqui, eu vou usar para cortar o tule, pode ser umas quatro camadinhas de tule, dobra assim o tecido, coloca aqui em cima e corta do mesmo tamanho que esse, tá? Vem e corta, tudo certinho. Aí, esse daqui também vai ser a mesma medida desse. Coloque aqui uma ou duas, aí você vê como fica melhor. Coloca aqui em cima, eu não coloco alfinete porque desfia, então eu prefiro colocar aqui e cortar assim. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar a vela e vou colocar aqui, ou isqueiro, para não ter perigo de desfiar, porque ele desfia, ó. Vou usar essa cola aqui, ela é uma cola para EVA e isopor. Ela é igualzinha a cola de silicone, só que a cola de silicone, ela é mais grossa e essa daqui é mais fininha, é mais molinha. É a mesma composição, tá? Então, eu vou passar aqui. Vou espalhar um pouquinho. Essa cola aqui, ela é solvente em água, tá vendo que ela já fica colando, ó, já fica grudando. Aí, eu vou vir primeiro com o tule. Depois, eu corto aqui o excesso. Com o outro. E aí, eu vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. a cola aqui na pele, porque daí ela gruda e ela é difícil de estirar, tá? Agora aqui, ó, ficou bem maior, né? Então, eu vou arrumar. Isso aqui não desfia, então não tem problema a gente acertar aqui no corpinho. Então, ficou assim. Agora, a gente vai colar a parte do setinho. Passa a cola. Deixa secar só um pouquinho pra não manchar o setinho, porque se a cola, colocar muita cola, ele acaba manchando. E aí. Então, eu vou fazer ornão. E aí, eu vou passar aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Aqui a gente vai ver fazer um acabamento, vai dobrar assim, tá? Vou cortar só um pedacinho que tá muito grande. Vou passar só um pouquinho de cola pra não manchar. Aí eu venho espalhando. Vou dobrar aqui pra dentro. E vou colar aqui. Prontinho. Prontinho. Eu vou colar um pouquinho aqui dentro pra poder... Pra ela não ficar tão rodada assim, pra ela ficar um pouquinho... Passo cola. Espero secar um pouquinho antes de encostar o setinho. Aqui também. Passo cola. Aí eu venho passando nas camadas aqui. Espero secar um pouquinho no costo o setinho. Vou fazer assim pra todos os cantinhos que eu achar que precisa ficar mais ajeitado. Ficou assim a saiu. Ficou assim a saiu. É bem demoradinho mesmo pra colar, porque já fica com o acabamento perfeito, né? Tchau. 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 Aqui soltou. Isso aí ficou pronto. Vou colar a sombra assim, que o outro vai me atrapalhar. Então, aqui eu vou passar cola, cola branca mesmo. Eu não vou fazer de tecido aqui, porque o modelo do meu vestido é com glitter. É cheio de glitter. Então, eu vou colando aqui. eu vou colar na mesa. Eu vou colar ali. Tchau. Agora eu vou esperar secar um pouco pra mim colocar o bracinho. Até tinha colocado, mas eu tirei porque ia me atrapalhar. Tá? Depois que tiver sequinha, a gente vai fazer o sapatinho. Agora a gente vai fazer a sapatilha dela. Eu vou cortar aqui o arame. Vou passar um pouquinho de cola. Eu cortei uma tirinha de massa cinza, porque o sapato dela vai ser prateado. É uma sapatilha. Aí eu venho ajeitando aqui. Coloco aqui na frente. Junto aqui atrás. Corto o excesso. Aqui embaixo também eu vou cortar o excesso. E vou ajeitando aqui. Prontinho. Aí a hora que secar um pouco, eu vou colocar um brilhinho aqui. A gente vai fazer o cabelinho dela. Eu vou precisar de 16 gramas de massa. Vou apertar aqui, ó, a parte de baixo. E a parte de cima eu vou deixar assim, mais gordinho. Passar um pouquinho de água aqui. E vou vir. Ajeitando aqui na parte de trás. E aqui a parte de cima. Aqui em cima eu quero que fique bem levantadinho, porque ela vai usar uma coroa. Agora eu vou ajeitando aqui. Aqui no cabelinho eu vou modelando o jeito que eu quero o penteado. Se fosse um coque, eu ia deixar tudo puxadinho aqui. Mas como o cabelo vai estar solto, eu vou deixar essa parte aqui lisinha, aqui pra baixo. E aqui em cima eu vou puxar um pouquinho. Aqui do lado eu vou empurrar um pouquinho. Vou apertar um pouco, né? E aqui eu vou deixar bem alto. Um pouquinho assim, tá? Agora com a taquinha eu vou fazer os riscos do cabelinho. Vou fazer um meio. E venho fazendo assim, ó. Tomando cuidado pra um risco não sobrepor o outro. É um do lado do outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ficar assim. Agora eu vou cortar as tirinhas pra gente ir colocando aqui, tá? Uma massa. Estiquei a massa com mais ou menos 2 milímetros. E vou fazer umas marcações assim, bem de leve, pra não cortar a massa. Aí eu venho com a tesourinha, ou uma faquinha que você quiser cortar. Eu prefiro cortar com a tesoura. Vou tirar aqui e venho cortando tiras. Mais ou menos umas tiras de meio centímetro, tá? Assim, ó. Vai cortar várias dessas tirinhas. Várias. Eu já cortei várias tiras do tamanho que eu quero, né? Eu medi aqui, mais ou menos. Do tamanho que eu quero. E eu vou enrolar cada tirinha dessa. E vou deixar ressecar antes de colar. Eu enrolo assim, eu deixo uma pontinha. Aí eu venho e começo a enrolar assim. E deixo ressecando um pouco. Porque se eu colocar assim na bonequinha, esse rolinho vai soltar. E enrolo todos eles. Agora eu vou medir aqui. Esse tamanho. Olha mais ou menos desse tamanho. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar as tirinhas. E vou colocando uma do ladinho da outra já. Assim, ó. Aperto só um pouco. Aí eu vou ver o tamanho aqui que eu preciso. Eu vou fazer desse tamanho, tá? Inteirinho aqui. Pra depois colocar no cabelinho dela. Só que primeiro eu vou deixar ressecar bem. Pra não desmanchar. Já preenchi toda a tirinha, tá? Vai ficar assim. Ah, agora eu vou ter que esperar ressecar um pouquinho. Ou eu seco com um secador antes de colar ali. Pra não soltar os cachinhos. E vou bem com o cabelo que já tá seco. Tá? Ressecadinho. Aí eu coloco aqui em cima. E agora eu vou fazer o acabamento aqui do cabelo. E vou começar a colar a franjinha e o acabamento aqui de trás. Já passei cola. Vou colar uma tirinha aqui. E a outra aqui. E a outra aqui. E a outra aqui. Essa aqui eu vou enrolar. E essa aqui eu vou enrolar. Desse lado também. Aqui em cima tá assim porque eu já tinha colado a coroinha. E aí ficou manchada. Aí ficou manchada. Colar aqui. Essa eu vou tirar. Aqui eu deixo sempre uma pontinha pra encaixar. E aqui eu enrolo. E aqui eu enrolo também. Da frente eu dou acabamento com a farquinha. E aqui também. Agora aqui pra fazer a franja eu vou passar a cola. E vou colar bem aqui no meio. Depois aqui nessa ponta eu vou enrolar. Pego mais uma tirinha. E aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu vou deixar um pouquinho aqui de link. E aqui, eu vou aqui assim um pouco. Fazer a mesma coisa aqui desse lado. E aqui, eu vou deixar um pouquinho aqui. E aqui, eu vou deixar um pouquinho aqui. E aqui, eu vou deixar um pouquinho aqui. E aqui, eu vou colar a coroa. Agora que o cabelinho já secou, eu colei a coroa aqui. E aí, o cabelinho ficou assim. Aqui no pezinho, eu passei uma tinta. Essa tinta aqui, ó. Metálica. Vou passar um blushzinho aqui. E aí, ó. E a nossa bonitinha ficou pronta. Fiz uma vela. Fiz uma vela. Passei um brilhozinho desse daqui. Tá? Tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Tá? Eu fiz um vestidinho bem simplesinho, mas... Eu acho que, ó. Eu acho que deu pra entender como é que coloca a sainha. Eu acho que deu pra entender como é que coloca a sainha. E até a próxima aula. E aí, ó. E aí, ó.